Olá, eu sou a Tia Milena e vou vir aqui toda quarta-feira em forma de vídeo para falarmos um pouco de música. Isso mesmo, toda quarta-feira é dia de aula de música. Vamos lá? Então, nós vamos começar primeiro, né, o que é a música, a origem da música. A música é antiga ou a música é mais nova? Tem vestígios de música, né, de instrumentos musicais, desde 60 mil anos antes de Cristo. É bem antigo, não? Então, foram encontradas uma flauta feita de ossos. E depois, 3 mil anos de Cristo, foram encontrados liras e arpas. Então, acredita-se que, então, desde antes de Cristo, que existem a música, né, a musicalização. Porque a música tem a origem a sons. E antes, né, nessas épocas mais antigas, os sons, eles eram derivados da natureza. Então, a partir desses sons da natureza, começaram a produzir a música, né. Então, desde lá de antes de Cristo, aos 60 mil anos de Cristo, o ser humano, né, o homem, já vem criando alguns, algumas formas de se produzir a música. Então, a flauta, feito de ossos, né, produzindo, então, um som ali, imitando um passarinho ou imitando qualquer outra ave, né, um som mais doce. A flauta, ela tem um som mais doce. E aí sim, a gente, com o passar dos anos, vai vendo a evolução da música, até chegarmos aqui no ano de 2021, com vários estilos e tipos de formas de criarmos a música. A música, a palavra música, tem origem grega, vem de musiquê, tecne. A arte das musas, e se constitui basicamente de uma sucessão de sons, entradas por curtos períodos de silêncio, organizado ao longo de um determinado tempo. Então, a gente acaba vendo aí a estrutura da música, ela não é simplesmente um som. A música, ela tem um som, ela tem um espaço e ela tem um tempo. E aí, a gente vê a divisão da música, né, ela tem que ter uma melodia, ela tem que ter uma harmonia, ela tem que ter um ritmo e ela tem um timbre. Vamos ver a diferença de cada um deles? Então, a melodia é o som principal, né, tipo, se for uma música cantada, não só apenas o instrumental, a melodia, então, é a voz, é a som daquilo que pode ser cantado, né, aonde que tá encaixado as notas, né, o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Essa é a melodia. A harmonia é essa sobreposição, né, das notas que servem como base da melodia, né, a gente sempre percebe que tem algumas coisas que não faz bem para o nosso ouvido, né, Alguns sons, eles às vezes são muito estridentes ou são muitos baixos e aí o nosso ouvido, ele não fica legal, a gente não gosta muito de ouvir, aquilo nos incomoda. A harmonia, ela vem justamente para equalizar o som junto com a melodia e se tornar um som agradável aos ouvidos, né. Por isso que na música a gente fala de afinação, né, a afinação seria justamente uma pessoa que consegue cantar na melodia e na mesma harmonia da música. Mas para tudo isso a música também tem que ter um ritmo, é esse tempo que falamos anteriormente. O ritmo, ele determina o tempo, então o tempo em que você vai cantar a sua melodia e o tempo que você tem que harmonizá-la, né, Então tem um tempo entre uma nota e outra e aí isso vai denominar o ritmo. A gente vai ter ritmos mais rápidos e ritmos mais lentos, né. Um exemplo é o relógio, o relógio, ele tem o seu ritmo e a partir desse ritmo ele vai nos mostrando o som, né, o tic-tac, 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 tic-tac. Esse é o ritmo do relógio, né. Então as notas e a harmonia, ela tem que estar dentro desse tic-tac, tic-tac. E dentro de tudo isso a gente tem um timbre. O timbre é o que vai diferenciar principalmente os instrumentos, né. Então cada instrumento tem o seu timbre. Nós temos o timbre do violão que é totalmente diferente do timbre de um teclado. Mas aulas da frente a gente vai falar sobre essa classificação dos instrumentos, né. Mas para a gente entender o timbre então é até mesmo a gente entender a nossa voz. A minha voz não é igual a de vocês, que também não é igual a dos amigos. Então cada um tem o seu timbre. E aí a gente tem as divisões, né. O contralto, o soprano, o baixo, o tenor, né. E até mesmo a divisão de uma voz feminina e uma voz masculina. Aqui nessa primeira aula o que a gente pode tirar de exemplo é A voz feminina ela geralmente ela é mais fina, não é mesmo? E a voz masculina ela tem um timbre mais grosso, mais forte. Mas isso também não é uma coisa que a gente tem que... É uma regra 100%, né. Pode ter pessoas, né. Pode ter mulheres com a voz grossa e pode ter homens com a voz mais fina. Mas em geral é isso. A voz feminina é um pouco mais fina e a voz masculina é um pouco mais grossa. Então essa é a diferenciação dos timbres. E é isso a gente também vê nos instrumentos, né. A flauta, como a tia falou no início da aula, ela tem um som bem mais fininho, diferente de um tambor e de uma bateria. Que o som é mais grave, né. Mais forte. Então essa é a estrutura da música. A música é a reprodução de um som. E pra ter a música eu tenho que ter um espaço e um tempo. E aí entra o ritmo, a harmonia e o timbre. Junto com a melodia. Junto com isso tudo a gente vê a música como a gente conhece aí. Com tantas bandas que vocês gostam, como o BTS, como os K-Pops da vida ou as divas do pop. As músicas brasileiras, clássicas, a MPB. E tantas outras músicas que a gente ouve hoje em dia. Funk, sertanejo. Tudo isso. Então são músicas e aí vamos diferenciá-las a partir das nossas aulas de quarta. Mas hoje, como a gente começou aí no início, o que é a música? Sabemos então que a música vem há muitos anos atrás, desde 60 mil anos antes de Cristo. Já descobrimos aí a estrutura, melodia, harmonia, ritmo e timbre. Vou deixar um exercíciozinho aí pra vocês. Se você pegar o seu pulso, colocar dois dedos aqui na veia que a gente tem aqui. Ou atrás do ouvido, ou mesmo no meio do peito aqui. Você vai conseguir sentir o seu coração. Esse é um exercício pra você saber como é o ritmo. E aí, qual é o ritmo do seu coração? Então você tem que ficar num ambiente bem silencioso. Colocar a mãozinha aqui. Dá uma leve aperta aqui na veia. E se concentrar. Pode até fechar os olhos. E ali, você vai ouvir as batidas do seu coração. E cada coração tem um ritmo. O ritmo do meu coração é diferente do ritmo do seu coração. E aí, faça esse exercício em casa. E se quiser mandar uma mensagem pra tia e falar um pouquinho, pode mandar. E descubra aí o ritmo do seu coração. Beijos. Vejo vocês quarta-feira com mais uma aula. E aí, a gente vai entrar mais nesse universo da música. Beijos e até quarta-feira.